Música Eu tô lá na frente Atravessar o tempo e a solidão E o sol que brilha é o farol da ilha Teus olhos procurando os meus Que maravilha A humanidade é filha De uma aventura de Deus E o sol que brilha é o farol da ilha Teus olhos procurando os meus Que maravilha A humanidade é filha De uma aventura de Deus Música Já disse pra você felicidade Pecado, mora ao lado, tentação Desde o paraíso é uma cidade E envolve a nossa imaginação A menina quem sabe é o destino Aí porém tem uma condição Saber a eternidade do menino Atravessar o tempo e a solidão E o sol que brilha é o farol da ilha Teus olhos procurando os meus Que maravilha A humanidade é filha De uma aventura de Deus E o sol que brilha é o farol da ilha Teus olhos procurando os meus Que maravilha A humanidade é filha De uma aventura de Deus Música 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 Música